e boa tarde meus amigos de turismo cachoeira do sul rio grande do sul roni santos estão aqui na na caçada pessoal tão aí ó hoje uma tarde linda de sol acho que aqui um carregador descarregador para carregar gado né pessoal então aí ó vou descarregar porque aqui larga vai a campo fora então assim pessoal desde já e agradecendo a oportunidade de eu estar aqui nessa região abençoada nova esperança do sul e sou grato ao proprietário desta terra que me admirou para mim fazer o meu trabalho na confiança e na fé nosso trabalho é verdadeiro e sincero pessoal então aqui ó fazendo a busca que eu tô aí ó ó nada no aparelhinho tá quietinho 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 tô aqui na estrada né agora só com a licença aí do do os orientadores aí eu sempre digo os guardiões das árvores da natureza da mata né que me dão a permissão de eu tá aqui fazendo esse trabalho né tô aí caminhando olha o tamanho do buraco e estamos aí fazendo a caça ao desconhecido de turismo cachoeira do sul roni santos estamos aí pedindo aqui ó ó a minha canela de canela de canela de canela de canela do mata Vamos embora. Não tem nada aqui, pessoal. Nada a declarar. Né? É uma árvore bem sinistra aí. Uma árvore centenária aí. Ela tá aí dizendo que ela é a guardiã da natureza, né? Então, vou fazer a volta. Eu acho que hoje, pessoal, eu vou fazer diferente. Eu vou mais ali. Porque aqui eu não tenho como passar, ó. É ruim. Nem cachorro não passa por causa das oveias, né, tia? Vamos ter que respeitar as oveias do homem aí. Olha os bodes ali, ó. A cachorrada tá aí. A cachorrada é a cachorrada. Tamo aí fazendo esse trabalho. Em agradecimento do dia de hoje aos amigos vectoristas aí. Pessoal, assim, ó. Eu acho que ontem eu cheguei a tirar uns nomes na lista lá. mas eu acabei esquecendo de trazer e fazer os comentários do pessoal que nos curte aí o nosso trabalho de turismo aí, né? Nós estamos aí fazendo esse trabalho. E hoje aí, ó. O dia tá lindo. A tarde tá bonita, né? E estamos gratos por isso e agradecendo a Deus. E eu tô fazendo aqui, ó. Aqui tem o meu aparelho. Tá quietinho, ó. Tô conversando com os senhores. Pessoal, acho que eu vou ter que encolher um pouco o meu aparelho e a extensão dele. Ó, viu? Ele apitou, hein? Porque eu estico... Aí pra esticar o braço, né? Porque o braço encolhido, ele judia. Então tá bom aqui, ó. Aqui o que eu tô fazendo tá beleza. Tamo indo. Né? Tamo fazendo esse trabalho. É o proprietário, né? Desta propriedade. É gente boa também. Gente hospitaleira. Isso aqui é Nova Esperança do Sul. E eu tô indo. Fazendo esse trabalho. É de turismo. Na região. E a Grande do Sul. Né? Então ainda vou dar uma subida ali pra cima. Aqui. Vê se acha alguma relíquia de lata. Arame, alumínio, né? Grampo, prego. É, ó. Tô aí, ó. Olha aí, ó. Olha ele tá quietinho, quietinho. Tá ligado, pessoal? Mas... Se Deus achar por bem, dizer pra mim, Agora a moeda vai ser tua. Tá bom. Vamos atravessar uma porteira aqui. Ainda não tem tempo de gravação ainda, pessoal. Assim, ó. Tô começando um pouco menos hoje. Mas é que a gente aí já começou ali da campeira. Olha, atravessando uma cerca. Larguei meu aparelho. Larguei lá. Vamos lá. Vamos atravessar a porteira. La porteja. Porque nós estamos com mochila nas costas. Estamos com tudo. Ferramenta. Ó, baixei. Passei. Aí, ó. Então vai passando aí, ó. Passou. Aparelho. Agora nós vamos subir. Aqui tá eu. Vamos falar. Ei, gurizada. Temos aí pelhando. Como pobre coitado. Vamos nessa. Tá certo, gurizada. Vamos que vamos. Aí. Aqui também é o aparelho. Tá quietinho. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Então vamos lá. Ó, nada. Nada. Assim, ó. Mais a bobina. Mais o vaso esticado. Né? Tô subindo a coxilha. Olha aí, ó. Estamos aí fazendo esse trabalho. O dectorismo, né? A nível... Rio Grande do Sul. Nova Esperança do Sul. E aqui tá o peão que vos fala. Rony Santos. Dectorismo. Cachoeira do Sul. Rony Santos. Rio Grande do Sul, tia. Vamos lá. Vamos que vamos. Ó, eu só gosto de fazer na serra, né? Só penhasca aí, ó. Só. Olha aqui. Olha aí. Olha o privilégio que eu tenho. É. Pessoal do Sominho, se vai lá que é bonito o lugar. Lá pra achar, né? Uma moeda. Uma patacona aí. Tempo do Império. Não tem nada, pessoal. Não tem nada não. Mas eu vou pescar, né? Gosto aí nessas pedras que vocês acham se eu tiver que cavar aqui, hein? Picareta. Ré de escavadeira. Um martelete. Nossa, aí eu não sei. Mas se é pra achar a botija e tirar o pé do barro. Ah, mas nós vamos fazer isso aí, né? Só Dimas. O que vocês acham? Os brites aí. É mentindo, né? Josué. Estou atorando um dedo. Como é que tá, Josué? Edemar. Leandro. Eduardo. Pessoal todo aí. Né? Arroz. Pessoal lá do Lectorismo Da Nível Rio Grande do Sul Do grupo e da equipe Pessoal agora respiro um pouco Tô no topo da coxilha Vou mostrar um pouco O panorama pra vocês Olha que tarde linda Solarada e rumaçada Pessoal fui lá naquele açude Que aparece lá em diante Não sei se tem lá Estive lá ontem E de lá tô aqui Então olha Onde é que eu tava ontem Então assim ó, conversando Relaxando Curtindo a natureza Aqui foi a minha perneira Que pegou Pra me parar um pouco de conversar Olha aí Olha aí Olha aí Coisa linda né Só tenho a agradecer Adeus E assim pessoal Essa parte Nossa Dectorismo Sempre quando eu falo Isso aqui é pra tirar o estresse Né Não é que tu vai sair Já catando ouro Aí Né Vamos catar lata Aí Né O que tiver arame E quando aparecer alguma moeda Aí se Deus achar por bem Nós vamos receber as moedas Assim Né Então aqui Fazendo esse trabalho Dectorismo Né E eu sou grato Olha aí pessoal O pessoal enfila as pedras no campo Pra poder trabalhar Né pessoal Não tem como trabalhar Aqui Olha esse toco aqui pessoal Olha esse velho toco que tá aqui Deve ser uma canjeirana Né Olha aí Olha aqui Olha aí Se Se tem alguma coisa embaixo dele Não tem nem como tirar Aí tem que chamar o homem aí Manda arrancar com tudo Aqui é pedra Pedra ferro Olha aí pessoal Olha aí Olha que loucura isso aqui Muito lindo Tem um outro aqui dentro Isso eu acho que é uma canjeirana Velho pessoal Uma canjeirana Canjeirana É Falei certo Eu acho que não Tem que consultar a minha língua portuguesa aí Com canjeirana Aí ó Olha aí Nada Essas vagas antigas Né pessoal Eu tô num lugar assim Bem promissor E achar uma moeda Lata Não quero mais lata Chega de achar lata Acho que o meu estágio Já tá de bom tamanho Né pessoal Agora tá na hora De nós achar alguma coisa Fundamento Né De Umas relíquias aí Que tem embaixo da terra Guardada Né E eu Eu tenho fé Se Deus quiser Vou achar alguma coisa Né Se Deus achar por bem Que eu mereço E vai me entregar Como diz o autor Isso aí bicho A nossa O que vale mais acima de tudo É a nossa humildade Né pessoal É a nossa humildade Se nós não tivermos humildade Nós não chegamos a lugar nenhum Não podemos até chegar Mas aí a gente acaba caindo E voltando de novo Lá no último lugarzinho Aí eu tô aqui ó Aparelho quietinho Pessoal Se vocês acharam legal aí Esse videozinho E eu acho assim pessoal Não é baboseira não Porque eu já caminhei bastante Aqui uma trepada de pedra Estive mostrando a vocês Umas árvores de toque de lei Aí mostrando o horizonte Né O dia lindo A natureza mata A energia da natureza Esse vento sobrando forte Nos nossos ouvidos aqui E eu sou grato por isso É muito bom Eu sou gratificante De eu poder estar aqui Mostrando pra vocês um pouquinho Do nosso universo terreno aqui Obrigado por tudo E os senhores se gostaram do meu trabalho Não deixem de curtir Deixem um like pra nós E eu sou agradecido por tudo Tá bom pessoal Que Deus abençoe a todos E eu digo Se Deus quiser Meus amigos e minhas amigas Tchau 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 Tchau